Ofensiva, com 4 na defesa, 3 homens no meio e 3 atacantes. Milton, quando você tem a bola nos pés, os pontas dando amplitude, pode jogar mais à frente, mas sem a bola eles podem vir um pouquinho mais atrás, ou até mesmo criar a parte de trás. É uma das bases do 4-5-1, se você pensar, já o Brasil lá no início dos anos 70 já jogava assim. Grandes equipes jogaram também depois dos anos 80, enfim, não é um esquema que é só da moda. Há muito tempo se usa e pra mim se usa muito bem. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Vem a batida! Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Arthur. O time tá jogando bem, chegando legal, só tá faltando uma coisinha pra se acertar lá na frente. A metida de bola. João Lucas. Esticou a perna e levou melhor. Ninguém segura, onde é que ele vai parar? Mandou a bola pro ataque. Olha, chutou. Gol! Gol! Um foguete! O goleiro nem viu a bola! Um golaço que merece placa! Que golaço! O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. O time não perdeu a chance e abriu o placar. Tentou o passe! A bola enfiada ali no meio. E ele chega bem pra acabar com o ataque. Regis procurou alguém ali na frente. O time tem a posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. Torres! Bola enfiada entre a marcação. Chegando na marca dos 30 minutos. Henrique! A metida de bola pra frente. A batida! Gol! E a coisa só melhora pra eles. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro jogueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito em belo gol. E eles conseguem ampliar a vantagem. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo, eu sou o muro bet, mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Lançamento por entre a defesa. Lançamento por entre a defesa. O assistente levantou a bandeira, hein? Regis! Vem o passe, vem a batida! Defendeu o goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Foi de peixinho! Melhor de cabeça, mas errou o alvo. Não dá pra cobrar mais do cara. Não é fácil acertar um peixinho como esse. Regis! Bola enfiada pelo meio da... Opa! Foi uma falta claríssima. João Lucas tentou o passe. Regis! Manda um chute! Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. O cara que recebeu... Final do primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Porque vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3 a 0. Foi um grande primeiro tempo. A bola já está rolando mais uma vez. Procurou alguém ali na frente. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Torres. A metida de bola pela direita. Lançamento por entre a defesa. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Ele estragou tudo. Deu um chutão para frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Vem o passe. Ele tem espaço para a jogada. Ele esperou até o último instante. Evitou o impedimento. Recebeu a bola sem marcação. Cruzou a bola. Aparentemente os jogadores não estão falando a mesma língua ali no campo, hein? Chegou a hora da substituição. É agora! Passou muito bem pelo alto. Recuperou a bola de novo. Que bela entrada, hein, Milton? Usaram-me precisos. Deixa o cara virar para o gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. A bola desviou no zagueiro e foi para esse canteio. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Uma boa chance por ali. E ele fez mais um desarme. O juiz está marcando a falta. Regis. Recebe aí o seu último aviso e pode ser expulso. Amigão. As pernas do adversário são amiguinhas, tá? Não é para bater nelas, tá bom? É para chutar a bola. Senão você vai ser expulso. Ele fez a falta. O juiz está certo. A metida de bola. Vai para o meio da área. Corte providencial do passe. Arthur. Bola enfiada entre a marcação. João Lucas. A bola saiu. Felipe Menezes. Passe para frente. Arremesso lateral. Procurou alguém ali na frente. Mandou por cima. Bola para fora. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Chegou. De cabeça. E é gol. O time descontou. Mas ainda falta muito. Dois gols de diferença. Fábio. Defendeu bem na primeira. Mas não teve chance no rebote. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? Bola enfiada pelo meio da defesa. Meteu o pico nela o goleiro. Chegou e cortou. Bola fora de campo. Bateu o lateral de graça para o adversário. Felipe Menezes. Subiu a placa ali com dois minutos. Jogou na frente para ver o que dá. Arthur. Fim de partida. Hoje deu.